Se vos parece bem, eu passava agora do extremo de Açores para Macau. Doutor José Manuel Esteves, diga-me como é que está a situação aí em Macau, porque tanto quanto eu percebo do ponto de vista de mortalidade, tem uns dados muito parecidos com os Açores, com a diferença que vocês são uma população de várias milhões de habitantes, certo? Não. Macau tem 680 mil habitantes. Sim. Macau, digamos assim, Macau está a viver a segunda vaga de embate com o Covid-19. O primeiro caso em Macau aconteceu a 22 de janeiro e nessa série inicial houve 10 casos. importado, sobretudo com pessoas que vinham da província do Pei e mais especificamente da cidade do estado. Macau é uma cidade pequena para os padrões da China, 680 mil habitantes é um número pequeno, mas no ano passado Macau teve 40 milhões de turistas. tem um elevadíssimo número de visitantes, que vêm pela indústria do sul, vêm pela especificidade de Macau, com os contratos que têm com uma cidade multicultural, com a presença ainda arquitetónica, cultural, culinária, etc. portuguesa e de outras nacionalidades da zona do oeste asiático e, portanto, é uma terra de sincretismo entre várias culturas. portanto, tem uma forte pressão do turismo. portanto, como lhe disse, logo que a China informou a Organização Mundial de Saúde, a 31 de dezembro, no dia seguinte, a 1 de janeiro, começaram a ser praticadas medidas de controle nas fronteiras, com medição de temperatura, eu estive de férias em Portugal, recrartei a Macau no dia 6, e já nessa altura se começaram a colocar medidas como incentivar as pessoas ao uso de máscara, a higiene das mãos, as medidas de higiene respiratórias, distanciamento e, sobretudo, com o controle a nível das fronteiras. O primeiro caso detectado, como lhes disse, foi a 22 de janeiro, houve, nesta primeira série, um total de 10 casos identificados, foram todos internados e, pela primeira vez na história de Macau, até haver um controle pleno da situação, foram primeiro enterrados os casinos e quase todas as instituições públicas, inclusive o jardim e parques, houve um isolamento, e, por exemplo, medidas de forçamento social para que casos não identificados ainda pudessem estar em Macau, não induzissem uma disseminação fundária da epidemia na comunidade. E, desculpa de interromper, Dr. João Manuel Serres, mas quando fala agora desta segunda vaga, o que é que se refere concretamente? Esta segunda vaga acontece depois de termos estado, 40 dias sem nenhum caso. Entretanto, a vida foi regressando progressivamente ao normal. Enquanto, na primeira fase, digamos que as restrições a nível das fronteiras estavam focadas para quem vinha de zonas de alto risco e, mais especificamente, porque vinha da província de Ubei, com o passar do tempo e a disseminação da doença a nível mundial, a lista dos países submetidos a medidas de restrição de entrada no território, com a imposição de quarentena em isolamento, inicialmente era admitido o isolamento na própria casa do residente, posteriormente, única e exclusivamente nos hotéis que o governo de Macau contratou. Um pouco semelhante ao modelo que foi descrito por uma diferença, aqui, quem chegava, e neste momento continua em vigor, quem chega de fora de Macau, neste momento só podem entrar residentes de Macau, não residentes, neste momento só podem entrar, são submetidos ao teste inicial, um segundo teste a meio do período de 14 dias e um teste final para poderem ter alta. Depois da alta desta quarentena, são aconselhados a permanecer em casa mais uma semana e é feito o co-op pelos serviços de saúde. Ou seja, Dr. Manuel, temos o que nos está a tentar dizer, então quer dizer que nós corremos o risco de ter uma segunda vaga, tal como ocorre aí em Macau, com todas essas restrições ao comportamento e à mobilidade dos cidadãos? Eu acho que não restam dúvidas que vamos ter que nos ativar a lidar com uma doença que está espalhada à escala do planeta e sempre que permitirmos a mobilidade das pessoas entre os países e entre os continentes, há sempre o risco de importarmos novos casos. Como viu o caso da China, atualmente, depois de terem controlado a doença internamente, abriram as fronteiras para os chineses que viviam no estrangeiro e o número de casos voltou a crescer, sobretudo casos importados e alguns casos que vão aparecer relacionados com o contacto que essas pessoas sem chegadas tiveram. Há, sobretudo no norte da China, junto à fronteira com a Rússia, novamente uma cidade com tamanho semelhante ao de Macau, que tem 100 mil habitantes, que está novamente em centro sanitário, com limitações de outras pessoas. Portanto, vimos a experiência dos japoneses na ilha do Osaico, onde depois de medidas de contenção apertadas, afrouxaram e voltaram a ter um pico significativo neste momento, houve necessidade do Japão alargar o estado de emergência a todo o território. Vimos a experiência de Singapura, que era considerado um modelo a nível dos países asiáticos, no controle da doença bastou haver um caso muito dormitório de trabalhadores estrangeiros e, de repente, o número de casos subiu a inteligência. É muito fácil termos a situação controlada e, de repente, perto do controle e o número dispara outra vez. Muito bem. Eu agradeço. Só uma pausa agora, Dr. José Manuel Esteves, para pedir aqui um comentário muito breve do Dr. Alberto Campos Fernandes. Dizia...